Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E no vídeo de hoje trago pra vocês o re-review da figura do Sasuke Uchiha 1.0 da linha do Naruto Shippuden SH Figuarts Lançado pela Bandai lá em 2015 Então galera, antes de continuarmos com o vídeo de hoje e esclarecer o motivo desse vídeo re-review Eu gostaria já de deixar um salvo especial pra todos aí que acompanham meus vídeos aqui no canal Já peço a vocês que já deixem seu like, ajudem a divulgar meus vídeos e se inscrevam no meu canal caso você ainda não seja inscrito Então o motivo do vídeo re-review de hoje do Sasuke é o seguinte galera Quando eu fiz o review dele pela primeira vez aqui no canal A imagem não estava muito boa e a voz também não era uma das melhores Já que eu gravava por câmera fotográfica naquela época quando eu fiz o vídeo review dele Então por esse motivo aí está saindo agora melhor visibilidade Então galera, agora vamos dar uma olhada na caixa, agora já esclarecido o motivo Então vamos dar uma olhada na caixa dele Bom galera, está aí o Sasuke Uchiha 1.0 A caixa dele é bem legal aqui, mostra ele de frente segurando a espada dele Arte bem bacana Acredito que essa aqui em chinês ou japonês se não me engano é o seu nome dele Não sei ao certo tá, mas aqui tem um adesivo aqui do Naruto Shippuden Masashi Kishimoto 2007 Logotipo Bandai Nessa lateral da caixa também temos eu acho que o nome dele e o símbolo do Clã Uchiha Outra imagem do Sasuke Nessa outra lateral temos o nome dele com o símbolo do Clã Uchiha Uchiha Sasuke E aqui atrás na caixa de fundo um azul Azul escuro Com algumas imagens aí do Sasuke Bem legal, ok Embaixo não temos nada de interessante Apenas o adesivo da Pis e Toys Em cima é S.H. Figuarts Então agora sem mais delongas vamos tirá-lo da caixa Então galera, antes de passarmos aqui para a figura Vamos primeiro falar um pouco dos acessórios que acompanham essa figura Ele inclui de mãos, quatro pares de mãos E uma mão para segurar a espada E inclusive ele acompanha o efeito do Shidori dele Que ele utiliza bastante durante o anime Ele acompanha um rosto extra para a troca gritando E um cabelo extra também Incluindo, agora falando das espadas Ele inclui uma espada Uma bainha inteira, já que a espada dentro E apenas a bainha, sem a espada estar dentro Bem que eles podiam ter dado um jeito de colocar a espada removível Mas infelizmente não fizeram nessa figura Ele acompanha os pares de mãos que vem A mão relaxada A mão meio que para segurar Uma mão para colocar o Shidori O par de mãos para fazer os jutsu E uma mão para segurar a espada Como eu falei antes Ok? Então, esses então são os acessórios Do Sasuke Uchiha 1.0 SH Figuarts Ok? E agora Vamos agora passar para a figura Então galera Está aí o Sasuke Fora do blister Uma figura bem da hora mesmo Mas Como a banda já anunciou de novo A nova figura 3.0 do Sasuke Então eu vou vender esse aí Para pegar a nova versão dele Tá galera? Então Antes de eu botar a venda Eu já estou fazendo esse re-review também Aqui no canal Beleza? Outro motivo para eu estar fazendo esse review Ok galera Então agora Vamos falar um pouco mais De detalhes do Sasuke Vou tirar a base giratória aqui de lado A primeira figura lançada do Sasuke Que é Depois da batalha contra o Danzo Se não me engano é o nome Do cara lá Que tem vários olhos sharingando O Klautirra Bom Está aí o Sasuke Bem legal Mas poderiam ter feito melhor Nessa versão 1.0 dele O cabelo dele já é Meio que pintado De um azul escuro Já é assim Desde que eu comprei Já é assim mesmo Tá Bem bacana O símbolo do Klautirra Nas costas dele E aqui É onde você encaixa A bainha Juntos da espada Juntos da espada aqui Fica bem legal Essas partes aqui Dessas cordas Eu acho que é corda Não sei exatamente o que é isso Mas é de borracha maleável Tá O zíper dele está bem feito Bem bacana também Muito legal mesmo Só que o único problema aqui Que está meio que descascando Eu acho que De mexer na articulação aqui Do ombro Aqui na articulação extensora Eu acho que Devido a isso Meio que descasca A pintura aqui Mas enfim Vamos falar agora Das articulações Do Sasuke Começando aí Pela cabeça Dele Vai bastante pra baixo Vai bastante pra cima A cabeça dele gira 360 graus Sem problema algum O braço abre 90 graus Gira 360 Tem a articulação Giratória aqui No Cotovelo também Tem a articulação dupla E aqui em cima Também tem a articulação Giratória aqui Também tem dois pontos Giratórios aqui Tem a articulação Na cintura E tem a articulação Aqui no tronco também Que articula Aqui também Tem essas partes aqui As pernas Permite que a perna Mexa pra frente Sem dificultar Sem dificultar muito aqui Até que vai um pouquinho Pra trás Ele abre de lado Bastante até Tem a articulação dupla No joelho Também Articulação nos pés E na pontinha também Ok Então Essas são as articulações Do Sasuke 1.0 Pra trocar o cabelo Dele é bem simples Galera Vou pegar aqui Outro cabelo Mas antes Vou comparar Deixa eu focar aqui A câmera Percebe que o cabelo Dele aqui Já Nele já tá Meio Pulado Então Você tira aqui E coloca O outro E pronto Agora sim Esse cabelo É meio Pulado Pouco diferente Desse aqui Mas enfim Tá certo agora O rosto Dele gritando Ó Uma curiosidade dele Deixa eu ver Se eu consigo focar aqui É que ele já tá Com o Sharingan Tá Eu não mostrei antes Mas agora tô mostrando Não sei se dá pra ver direito Mas ele tá com O Sharingan O Manguikyo Sharingan Se não me engano Ok Você troca ele aqui E prontinho Depois é só colocar O Effect Na mão dele E pronto Ok Agora vou Passar Dar uma olhada No Effect Dele Ok Que dá pra dividir Em dois Aqui pra encaixar A mão dentro E de volta Bem legal Esse Effect Achei bem Da hora mesmo Ok Bom galera Pra trocar De mãos É bem simples Você tira Aqui uma mão dele E adiciona A outra Você também pode Colocar a espada Se quiser Ok Bom galera Tive que dar Um pause no vídeo Porque acabaram Me chamando ali Mas enfim Continuando aqui Com a espada Na mão dele Tá Bem bacana Mesmo Então antes De finalizarmos O vídeo De hoje Eu vou Deixar ele Em algumas poses E já já Volto a falar Das considerações Finais Dessa figura Do Sasuke Esse HF Guarts Deixar ele Amém. Então galera, chegamos a parte final do vídeo review de hoje, do Sasuke Uchiha 1.0 SH Figuarts, figura bem bacana tá galera, figura bem da hora mesmo. Bem articulada, dá pra fazer diversas poses dele, e essa parte aí do saiote dele não atrapalha muito nas articulações das pernas, o que é bom que dá pra fazer várias poses com ele também, né. Os efeitos também tão bem da hora, a espada, né, só não curti muito o rosto dele, e também a opção do cabelo. Fora isso, a figura tá bem top mesmo. A nota final que eu vou dar pra essa figura do Sasuke 1.0 é 9, tá. E recomendo pra vocês, caso vocês que querem colecionar Naruto SH Figuarts, e vocês também tem a opção de adquirir essa figura aí do Sasuke 1.0, caso vocês não queiram esperar a nova versão do Sasuke, que deve lançar lá em junho ou julho, por aí, ok. Lembrando galera, que essa figura não vai ficar na minha coleção, eu vou mandar embora, tá, eu vou vender essa figura, pois eu vou pegar a nova, tá galera. Já deixando esclarecido novamente aqui, antes de encerrarmos o vídeo, tá. E falando nisso, antes, gostaria de convidar vocês a virem curtir minha página do Lorde das Figuras, e virem se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, também virem me seguir no Instagram, também, tá galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, ajude a divulgar meus vídeos, e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Falou galera, até a próxima, um grande abraço pra vocês, tchau. 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 Tchau.